fala turma chegou aqui no canal mais um vídeo para a série de dicas muito bacanas exclusivas rápidas e essenciais para vocês que usam aqui o meta trader 5 mas antes de se inscreve no canal deixa o like olha aqui na descrição do vídeo está começando os ao meta trader rola aqui para baixo e já faz a aulinha já faz as aulas do curso grátis são várias aulas que tem aqui nessa playlist e depois corre para essa playlist onde está esse vídeo onde eu trago dicas avançadas muito espertas para vocês utilizarem e turbinarem o meta trader de vocês beleza nesse vídeo eu vou trazer um indicador muito bacana principalmente para a galera que está fazendo operacional sem indicadores tela cega mas tentando só acompanhar a movimentação do mercado e mais que isso que está utilizando aqui a metodologia sistema operacional baseado em supply e demand então né também muito falado como oferta e demanda se não sabe o que eu tô falando eu vou dar só uma palinha aqui que não é objetivo desse vídeo falar de supply e demanda ou então oferta e demanda acredita-se muito e eu também cada vez acredito mais que o mercado o preço ele tende a respeitar algumas regiões a gente sabe que o mercado ele está sempre andando no zig zag sempre testando o novo topo testando o fundo batendo em suportes ou em resistência e baseado no supply demand esses suportes e resistências estão determinados por regiões específicas onde o preço tende a capturar a liquidez nessas regiões e depois da continuidade no seu movimento por exemplo aqui estou com gráfico do dólar no tempo gráfico m15 vocês conseguem enxergar você consegue enxergar que o preço estava trabalhando nessa acumulação e de repente ele deu esse pulo ele desencadeou essa movimentação de alta e quando ele faz isso ele deixa uns raço ele acabou deixando essa região que eu marquei até aqui no fundo e veja que como preço ele buscou essa região aqui e depois ele trabalhou trabalhou e veio lá e buscou de novo essa região e buscar liquidez pode ser que agora nesse determinado ponto o preço ele volte a subir uma vez que está buscando liquidez nessas regiões ou então se houver uma quebra de estrutura que no caso aqui a gente tem uma bela região de suporte e quebrar essa estrutura deixando algum algum gatilho de venda ele vai cair possivelmente vai buscar essa região de liquidez aqui embaixo e quem opera esse tipo de estratégia procura se posicionar nessas regiões de liquidez seja para compra ou seja para venda mas pessoal como eu não sou especialista nessa metodologia eu sou apenas um aspirante estudante eu recomendo muito que vocês entrem aqui que eu já falei em outros vídeos no canal do vini costa um cara show de bola tem uma didática muito boa para falar de supply demand olha olha só vini os vídeos mais longos tá tem 22 horas uma hora tem mentoria eu vi muito vídeo aqui curti muito operacional e também muito dessa estratégia esse método de enxergar o mercado então recomendo muito canal do vini costa procura aí no youtube beleza fechado o parênteses aqui de supply demand e deixa eu trazer a dica de indicador aqui que pode auxiliar nos estudos de vocês como você sabe não tem nada específico aqui no meta trader para esse tipo de estratégia então eu vou buscar alguma coisa lá no mercado lá no mql 5 e foi lá onde eu achei esse código tem um código livre para ser utilizado em meta trader 4 baseado numa programação feita pelo senhor cheve deve ser um russo maluco e esse indicador ele marca as regiões de oferta e demanda de supply demand e mais que isso ele dá outras dicas ele dá outros indicadores dá outros sinais como por exemplo quantas vezes tocou numa região será que essa região foi interrompida e aquilo que era uma um suporte virou uma resistência eu achei muito bacana eu peguei esse código e estou aqui com ele no meta 35 e eu vou mostrar agora para vocês como você pode evitar aqui indicador fiz as traduções e recompilei o código e eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo lá no meu canal telegram vocês também conseguem baixar ele fechado ele vai marcar algumas regiões mas algumas regiões de quebra regiões que foram testadas e provadas e seguem o movimento perificação de zonas fortes zonas fracas ou seja tem vários parâmetros que tem aqui no indicador vocês podem navegar depois e até mesmo customizar do jeito que vocês querem eu vou rodar aqui nas configurações default padrão e vocês vão ver o que acontece vejam só é o mesmo gráfico do dólar lembra que eu tinha falado aqui das marcações juro para vocês que eu não tinha olhado esse indicador antes e ele marcou aqui essas regiões de suporte testado e ele até marcou quantas vezes ele foi testado esse suporte foi testado uma vez aqui ele marcou uma zona de supply é que seria uma resistência forte uma região muito boa aqui e já foi testado uma vez porque o mercado marcou essa região e ele já ele já apontou que foi testado olha que legal e esse perfil o laranja é onde teve uma variação onde teve uma troca entre um swap aqui aquilo que virou resistência e virou suporte que a gente tem outras regiões tá aqui nesse caso que foi testada e um pouquinho mais pra baixo olha que legal ele marcou alguns testes alguns suportes que não foram testados então é seria aquelas regiões frescas que até eu acho que o vini comenta né é uma região fresca que não foi testada ainda ó a gente tem uma troca que suporte resistência uma zona lá de trás ó a doletinha vamos ver ó vamos ver aonde foi testado aqui ó essa região não foi testada ainda depois que ele formou lá praticamente nos cinco reais ó cinco reais vai ser uma região muito forte para o preço testar em quando ele vier um mergulho aqui o da doletinha vamos ficar esperto para onde é que ela vai cair então ele já marcou uma região não testada então pra vocês que vocês estão estudando a estratégia que é um auxiliar que é um indicador cara é bem interessante usar esse indicador aqui e vai funcionar em todos os ativos tá todos os ativos todos os mercados vai funcionar esse indicador aqui eu tô no dólar por exemplo vou colocar o índice vamos ver como é que fica o índice índice de dia de hoje gráfico de cinco minutos gráfico de 15 minutos marcou uma tendência de queda ó aqui nessa região ele até marcou que foi testado duas vezes ele marcou essa região veio o primeiro teste depois veio o segundo teste o que acontece quando ele testa a região testou a região e deixou um que não deixou um movimento aqui quase foi um gol tá vamos dar um zoom para ver se foi um gol tô achando que até foi quase foi um golfinho aqui ó então por isso ó engolfou testou a região e deu continuidade na alta para onde que eu vou olhar para onde que eu vou olhar agora para o índice nos próximos dias amanhã ele vai testar essa região aquele laço essa região de teve troca que era suporte ó virou resistência foi rompida virou resistência não teve troca teve troca de lado então uma região vai ser forte aqui para ele testar olha que bacana várias várias indicações e vejo que não deixa o gráfico muito complexo né ele fica até meio limpo a gente só fica tem que se monitorar basta monitorar o que acontece que durante essas regiões só que aqui eu tô com gráfico parado a gente não consegue enxergar as movimentações e até mesmo para facilitar e ver como é que faz essa troca de um indicador para o outro uma zona para outra eu vou rodar um backtest do indicador agora aqui na tela para vocês verem passo a passo o que acontece com o indicador beleza pessoal vou rodar aqui o testador de estratégia para vocês verem como é que funciona o teste do indicador tá é para basicamente isso aqui é um replay tá é um replay de é um replay do meta trader se você quiser mais informações como rodar um backtest de indicador coloca aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando beleza então tá aqui já tá rodando tô no gráfico de m5 e vejo que já tem algumas regiões estão marcadas aqui no gráfico né vou dar uma aceleradinha aqui e vocês vão acompanhar o que acontece e vejo que aqui ele limpou já uma região que tinha aqui embaixo pode ser que ele venha agora baseado nos parâmetros ele identificou que isso aqui é uma zona de suporte marco uma região e ele definiu isso aqui como um suporte sendo também uma possível zona de liquidez para ser capturada o mercado foi até lá em cima testou aquilo que era uma resistência fez a troca de lado agora basicamente como eles trabalham acima do preço já virou um suporte forte que ele vai marcar como uma região se o preço ele rasgar agora para cima ele vai vir testar essa resistência se não ele vai vir buscar a liquidez aqui embaixo nesse momento o índice para variar ele começa a andar de lado então ele começa a ter uma aglomeração em suporte resistência onde que a gente atua ou vocês vão esperar um rompimento com um candle forte de sinal para definir o lado ou espera ele vem capturar essas regiões aqui embaixo ou então aqui em cima beleza pessoal acabei derrubando aqui o testador com poucos dias mas acho que já deu para ter uma ideia de como que funciona o indicador beleza pessoal indicador aqui para a galera que está estudando supply demand eu acho que isso vai auxiliar bastante vocês eu conheci esse indicador antes de estudar a metodologia do supply demand agora que eu já estudei começa a fazer muito mais sentido essas regiões a virada de zona e também as regiões de teste e reteste aonde o preço vai buscando a liquidez se vocês quiserem baixar esse indicador que é totalmente gratuito olha aqui embaixo na descrição do vídeo ou então pegue lá no meu grupinho no telegram fechado? por enquanto estou liberando para todo mundo nessa série dos vídeos do MetaTrader mas corre lá porque senão depois eu pego e travo esse vídeo só para os membros do canal fechado? espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo